Tascada Quinta É, Tascada Quinta Vocês não tem uma carta de vinhos, né? A pessoa escolhe aqui no... É, nossa, aqui no armário funciona como carta de vinhos, portanto, as pessoas vêm, dão uma vista de olhos, eu geralmente aproximo-me para ajudar também e depois tem os preços e todas as garrafas, portanto, tem de tudo, necessariamente produtores pequenos, mas vinhos para entrada de gama, vinhos para a gama média e depois vinhos... Só vinhos ou douro? Para a gama mais alto. É, aqui trabalhamos só com produtores locais, portanto, é tudo douro. Sim, é de ser, é? É, sim. O nosso intuito aqui é dar a conhecer a região e, portanto, produtores mais pequenos, coisas não tão famosas, não tão conhecidas, para dar um empurrãozinho também. Sim. Para dar um empurrãozinho em quem não é tão conhecido. E para a pessoa que vem tem que fazer reserva, não tem outro jeito? É, aqui a casa é uma casa pequena, tem bastante procura, convém reservar antes de vir. Mesmo fora da temporada? Fora da temporada não é tão necessário, não. Às vezes pode acontecer, a sala está toda reservada, mas é menos comum. E qual é a gastronomia? É regional? Português, é regional. O conceito é uma fusão de tapas, digamos assim, de pinchos com a cozinha tradicional portuguesa, portanto, convidamos sempre à partilha dos pratos e as pessoas podem fazer uma refeição mais leve ou podem escolher um prato mais composto, mais tradicional e fazer uma refeição. E é escrito à mão, não é, o menu? É, o menu, eu vou buscar para mostrar para você. Isto é uma amostra, mas ele é escrito à mão, minha mãe que escreve. Ah, é? Para mim, é. E você muda muito o trato? A carta tem-se mantido, houve algumas alterações desde o início, uma casa já com 5 anos, mas ultimamente temos mantido, é uma carta que tem corrido muito bem, temos conseguido trabalhar bem, o cliente também gosta, então temos mantido a carta ultimamente. E quanto tempo está aberto? Faz 5 anos e alguns meses, nós abrimos em maio de 2014. É wine bar e restaurante? Não necessariamente wine bar, não, é uma tazca restaurante. Nós aqui não servimos só com o serviço de vinhos, é mesmo para refeição. E qual é o trato que sai mais? Ah, isso é difícil, isso é difícil. O bacalhau a brás sai muito, aqui as costelinhas em vinha de alho, o polvo também é um dos favoritos, são assim alguns exemplos. Estas são duas das nossas tapas, aqui temos uma tapa de pimentos confitados com cavala e aqui a tapa de cogumelos com tomate cherry e um queijo mozarela. Esta é a nossa salada de polvo, o fim ao cabo é polvo, polvo e vinaigrete com tomate, cebolo e pimento. Então, esta é a nossa desfiada de bacalhau. Este é bacalhau de molhado, uma salada fria com leão de bico, cebolo, azitona, pimentão doce e salsa, depois é temperado com azeite e vinagre. Este é um prato muito tradicional daqui também, antigamente chamavam-lhe o pastelão de sardinha, mas hoje em dia nem toda a gente sabe o que é um pastelão, então mais simplesmente é um omelete de sardinha. Aqui temos um polvo a tasca. Polvo a tasca? Polvo a tasca. É com brócolis? Exatamente, com brócolis salteados e acompanha também com batata muco. É uma amostra, mas ela é escrita ou não, minha mãe que escreve aqui. Está bem? É. E você muda, o que esperasse? A carta tem-se mantido, houve algumas alterações desde o início, uma casa já com 5 anos, mas ultimamente temos mantido, é uma carta que tem corrido muito bem, temos conseguido trabalhar bem, o cliente também gosta, então temos mantido a carta ultimamente. E quanto tempo está abertura? Faz 5 anos e alguns meses, nós abrimos em maio de 2014. É wine bar e restaurante? Não necessariamente wine bar, não, é uma tasca restaurante. Nós aqui não servimos só com o serviço de vinhos, é mesmo para refeição. E qual é o prato que sai mais? Ah, isso é difícil, isso é difícil. O bacalhau a brás sai muito, aqui as costelinhas em vinha de alho, o polvo também é um dos favoritos, são assim alguns exemplos. Estas são duas das nossas tapas, aqui temos uma tapa de pimentos confitados com cavala, e aqui é a tapa de cogumelos com tomate cherry e um queijo mozarela. Esta é a nossa salada de polvo, o fim ao cabo é polvo, polvo em vinagrete com tomate, cebolo e pimento. Esta é a nossa desfiada de bacalhau, este é bacalhau de molhado, uma salada fria com leão de bico, cebolo, azeitona, pimentão doce e salsa, depois é temperado com azeite e vinagre. Esse é um prato muito tradicional daqui também, antigamente se chamavam o pastelão de sardinha, mas hoje em dia nem toda a gente sabe que é um pastelão, então mais simplesmente é um omelete de sardinha. Aqui temos um polvo à tasca. Polvo à tasca? Polvo à tasca. É com brócolos. Exatamente, com brócolos salteados e acompanha também com batata muco. Abre e a doidora Sardinha Se quiser falar também, também, não nego. Bona para dar manhã, não nego. Abre e o pênis, não nego. Tenha uma cada uma. Está muito bom, Michael. Tchau, beijão. Estamos habituados a comer bem. Legenda Adriana Zanotto